Salve, aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Paitet, que se desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aí pra vocês partidinha aproveitando o exaltado E finalizando naquele level 10 exódio de conferir a gameplay Antes do vídeo, vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Salve, aqui é o Dobbs, tudo certo? Nossa, a gente tá muito em voz, a gente põe essa E aí? Duro, né? Me deu alguma coisa? Cara, eu acho que eu vou exlamar esse jogo, vai jogar diferente do que eu tô jogando ali, velho Quando a vida te der bando limões, faça uma bando limonada Cobuco, Keanu, Alune E aí? E aí? E aí? Tchau. Foda é, tipo, eu preciso de Nasher, mas eu não posso pegar Arco no Carroçal. Pegaria AP. Eu não quero esse Aphelios, véi. Eu não quero esse Aphelios. Eu acho que brotou aquele mano, tá, véi, de Kindred ali, no Syndra. Eu não quero essa. E aí E aí Que boa Isso aqui não é Morgana Lilia não Morelo E aí E aí Isso aqui não é Morgana Isso aqui não é Morgana Nem um minuto de sacego Dizem que sou cruel Vai pagar pra ver O destino de caça hoje É impossível é Morgana não ser melhor não Pô Vem de maior trocax E aí E aí E aí Vamos Vem a descobrir a escuridão Ah Ai velho Meu Deus Funcionou ainda Foda-se Funcionou não Sério véi Eu tirei ainda Podre 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 Êêê, alegria! Êêê! Vamos! Venha descobrir a escuridão! A trama... Chega na escuridão... Nenhum lugar! Segurem quando eu estiver livre! Um... 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 Acho que eu tenho que roletar pra escolher meus ítens, por exemplo, se eu bato o Silas aqui. Eu só saio a Ione aqui, tá ligado? Eu não quero nada disso, guiado. Eu não quero nada disso, guiado. Caralho, aí o jogo quer que eu fique em dúvida, legal, né? Corra, hein? Quatro Brawler com Brawler magro é foda. Hora de tomar o que é nosso! Chate. Tem que ser Nautilus, véi. Ele segura os itens do Galho. Agora eu vendo isso aqui e vendo, né? Tô nove agora. Tá bom, pelo menos o jogo entregou um dos lados, né? Pegaria isso aqui. Pegaria muito isso aqui. Vamos lá. Agora que eu tenho isso, eu não quero mais Nautilus, né? Eu vou jogar assim. Rabadon, Morgana. Crown aqui, Redenção aqui. E aí depois eu passo pro outro boneco. Acho que é a Play, véi. Deixa eu bedoar tudo nele. E tem o Remover. Esse Remover da Morgana nunca vai sair, esse item. Aqui eu quero o Galho. E esse e esse. Tinha um TK, né? Over Kobuko. Galho, um. Tá indo o Galho também. Todo mundo decidiu ir Galho. Legal. Pegou o Match Up que o cara parece que tá ronchando no level, véi. Tipo, sou muito mais eu. O cara tem um Nautilus 2 na bag, véi. Onde que cê é certo? Boa. 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 Tapa, né? Tapa, né? Tapa, né? E aí, Static. Shoujin. Redenção de novo. Frozen. Horrível, véi. É Shoujin. Na moral, eu vou pegar a Static, véi. Porque eu não vou... O Remover é do Sylas, tá ligado? Eu não quero remover de outra peça, né? Tipo, eu não vou remover da Syra. Vou deixar essa Static aí. Desatisfação. Acho que a estética ajuda mais com a Shojin, talvez. Eu tô indo pra descer o quê aqui? Isso? É a Rakan. Duro, né? Nossa, eu fui empolgado, achando que era uma upgrade. Eu não tenho item pra Irelia nesse jogo, eu só vou ignorar ela. Tipo, o fato de eu tankar um round, não dá pra considerar esse roll horrível. Eu tanquei um pra ter mais dinheiro e sair sem nenhum upgrade. Queria Galho 2. Porque o level é barato também, né? Mas sei lá, sem Galho 2 eu acho que é fake, velho. Tipo, esse board. Essas peças não tão no bagulho. É que eu jogo assim. Se eu perder pra um Rafael, os fucking 2 eu vou ficar muito puto, velho. Não é nível aqui não, chat. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, dá nível. Fala sério, que esse aqui é a minha opção, minha opção é isso. Fala sério, pô. Eu tenho cinco pares, velho. Nunca errou. Tô irritado. Então, esse Galho aí. Eu não posso... Eu tenho que combar meus itens, né? Tipo, eu não posso passar os itens pro Galho ainda. O G2, nível 9. O G vai vir na minha Morgana, velho. Fudeu. Ah, Morgana, multou mais uma lá no bolinho? Beleza. Aí você vai, tio, ganhei só porque ele botou o time dele todo abraçado. Nível Rakan é muito da hora. Cinco, sete. Todo mundo dez, ó. Dez, nove, dez, dez. Nove. Nove. Rakan dois ali. Pra jornalizar, dá pra terminar com trinta? Dá. Ah, vai faltar um... Dois rounds pra upar ainda, aí é foda. Esse cara tem Azir, um e o Azir dele tá no bolo. Vai! Nossa, a TG do set dele. Ah, não é o set, é outro boneco. Meu Sarlas veio pra backline, pô. Pua, tor. Beleza, beleza. Dez, ó. Show. Legal. Só nos dois últimos algo, mas o do set de dois é aleatório, 100%. É impossível ganhar desse cara. Exalted, Azir, 2, Marti. Infinito de fronte. Caralho, esse cara cozinhou muito esse jogo, véi. Que isso, pô. Próximo round é o upo, véi. Nesse round eu não vou upar. Eu podia dar level D, mas não é fake, não. Tipo, vou perder dois pares, pô. Titãs aqui. Pô, Blue Kong. Acho que é Gargogalho, véi. Foda-se. Não vou tirar os Lindo Sarlas, não. Não dá. Ah. canaliza os espíritos mais próximos de mim Agora eu quero meu blue. E aí, alguém? Cheguei bot. Top 2 daqui paga, legal. Foda que eu vou repetir esse cara. Tipo, esse cara me enfrentou muitas vezes, velho. Eu ficar repetindo ele é horrível pra mim, pô. Eu não consigo ganhar dele, não tenho dano. Piranha 2, tá ligado? Piranha 2, Rakan 2. Cara, o Kong 2 fez uma puta dip, velho. Beleza, matei o Lee. Nossa, o que o Kong jogou é brincadeira, velho. Acabou com o Lessinha, ele. Opa, ganhei, ganhei. Nem a pau. Rakan. Ionic, Divine, né? Cara, eu peguei sem querer a Titânica. Vocês viram, né? Tudo bem. Qual item é menos importante nele? Eu acho que é esse, velho. Eu acho que Redenção é melhor. Dá FF mesmo. Ou não? Eu acho que é um pessoal. Tipo, desculpa. Tipo, desculpa. Tipo, desculpa. Tipo, desculpa. Tipo, desculpa. Tipo, desculpa.